Dá pelo menos a nota 100, pô, você não quer deixar... É, nota de 0 a 10. Não faz muito o meu estilo. Não gosto de barba. Não? Eu não presto a barba aí, não? A TV também. Mas não falou que é negócio de amor e carinho? É, com você só. Sério? Só é. Mais amor ou mais carinho? Mais amor e carinho. As mulheres querem ficar solteiras pra ficar indo até o chão. Senhor. Ué, que isso, gente? Fala, minha rapaziadinha do canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo do canal. Chega, se inscreve, ativa as notificações. Porque hoje tem tardezinha, show do Lilico, show também de DJ Viana, chocolate com o melhor do pagode, DJ Samira quebrando tudo no baile. Chega, se inscreve, ativa as notificações, que começa agora a tardezinha, a melhor de Santa Luzia. Agora tá valendo. Fala seu nome pro meu pessoal. Adalvo com a cavalona. Stephanie. Ah, tem que falar o... Eu tô rouca. Tá o quê? Eu tô rouca. Então fala nome e sobrenome. Porra, Stephanie Santos. Tô palavrão antes? Palavrão? Não, aproveita e pede desculpa lá que eu não bode. Ah, que desculpa. Porra, é normal falar. Que isso, gente? Só tem criança assistindo isso? Ah, mentira. Desculpa, gente. Não vale palavrão. Não pode falar palavrão. Deve ter um namorado, né? Eu tinha, mas terminei. Claro, ele também não tá te aguentando, não, é? Vida de solteira é boa, gente. É isso? É. Pras meninas que querem arrumar alguém. Não, gente, fica solteira. Não, fica solteira. Gente, as mulheres querem ficar solteiras pra ficar indo até o chão. Sim, ó. Ué, que isso, gente? Aí os caras ficam de olho, no caso, né? Sim, tem que ser solteira e foda-se os homens. Não, vou arrumar um pra você agora. Não, faz isso não. Não, não quer ninguém, não. Como não? Não tem nenhum bonitinho aqui, assim? Não. Você pode pegar onde? Não, eu escolho muito. Ó, eu gosto de menino moreno. Bavelado. Tem que ser trabalhador. Baixo, assim, na minha altura. Tem que ser humilde, pronto. Porque você é humilde, né? Eu sou humilde. Então tem que ser humilde, né? Alô, moreninho baixinho. Alô, moreninho baixinho. Se quiser, vem. Se quiser, pode vir. Chama no arroba lá. Pode vir. Defspequena, da Instagram. A polêmica. A polêmica. Não, a polêmica, foda-se. Um palavrão. Perdão. Agora é hora de falar com o futuro do nosso país, né? Ah, tem que ser, né? Se eu vou dar uma olhada aqui, dá uma voltinha pro nosso futuro. Foca nesse rosa. Como é que é o negócio? Foca nesse rosa pink. Foca nesse rosa pink. Rosa pink. Clássico, né? Clássico. Tem que ser, ué? Clássico. Esse é o estilo que elas gostam, no caso. As meninas, ele já ficou, pai, ele quer, sabe, né, que desde pequeno tem que ser sagaz. O que é ser sagaz? Vai já. Não dá amor, essa menina quer ficar com você. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu falar, vem cá. Se as meninas quiserem ficar com você, que história é essa? Sabe, né, que não pode faltar. Pai, é pegador demais. Pera aí, eu vou chamar uma aqui agora pra gente ver. Tem isso mesmo, sagaz? Tem demais. Sagaz, mas você não beijou ninguém hoje, não, né? Não, lógico que já, ué. Qual é a sua idade? Que? Ó, você me dá quantos anos? Sete, sete. Não, aí não, aí vocês merecem. Oito, tá bom, oito. Oito? Também, eles são, eu tenho oito. Quantos anos você tem que falar? Eu tenho 15 anos. 15 anos. Entendeu? De muito estilo. Ah, tá ligado, é muita vivência. Muita vivência? Muita vivência. Vamos deixar pras crianças que não têm vivência, né, meus inscritos, deixar uma palavra de sabedoria pra eles. Não, galera, não sai, não. Deixa você sair quando você tiver uns 15, 16 anos, caindo da B.O. pra sua mãe. Igual você assim, né? Não, é, ô, eu tenho que ser. Pegador da noite. Ai, o pai é... Ai, a moça, o que você acha dessa moça aqui? Linda demais, hein? Linda demais. Pega na mão da moça, vai. Opa. Pega nos olhos da moça, fala alguma coisa interessante pra ela aí, convence ela aí. Mentira, né? Você não falou que era sagaz? Não. Você tá aí me tirando. Você é sagaz ou não? Vai. Não, tem que ver, né? Tem que ver o quê? Tá doido. Pega na mão da moça, vai. Pega nos olhos da moça e fala uma coisa bem legal, vai. É muito linda. Só isso? Lógico. Pela, vamos assistir um galinha pintadinha junto. Não, não. Deixa eu me beijar pro meu pessoal lá, vai. Ô, galera, eu preciso ver no Instagram lá. Souzinha Underline 71. É o futuro do país. O quê? Tirar uma foto. É, abraço. Uma foto? É. Faz a pose da foto, né? Da amiga Lobão. Aqui? Hum. Agora fala seu nome. Mariju. Lívia. De onde você veio? Santa Luzinha. Você tá querendo o quê aqui hoje? Eu vim só pra te ver. Já pegou repórter? Ah, não. Meu coração é muito frágil pra você vir com esse golpe pra cima de mim. Esse golpe aqui é só amor e carinho. Nossa, meu Deus, tirosa. Você tá solteira hoje aí? Mas querendo alguém? Não, eu vim só pra curtir. Você não falou que veio pra me ver? O famoso 25inho. Pra te ver também. Você não falou que era negócio de amor e carinho? É, com você só. Sério? Só é. Mais amor ou mais carinho? Mais amor e carinho. Sério? É. Aqui é tudo em excesso. Sim, que que isso? Eu quero saber o seguinte. Essa declaração de amor, assim, ao vivo no meu canal, é de verdade ou de mim? É golpe? De verdade, não dou golpe. Não é golpe? Faz uma declaração pra mim. Pega na minha mão, olhe no fundo dos meus olhos e faça uma declaração de amor pra mim, vai. Não tem palavras pra te descrever, hein? Ela é muito golpista. Ela é muito golpista. Gente, segue ela lá no Instagram dela e coloca lá. Vai todo mundo na última foto dela e escreve lá. Golpista. Não, mentira. Eu não sou golpista. Não. Vai me querendo, então. Não. Que mentira. Agora, agora tá valendo. Oi, pessoal do canal. Oi. Tá doida que eu mostre o modelito dela? Dá uma voltinha pra mostrar o seu modelito. O modelito inspirado em quem? Em mim. Em você é quem? Daniele. Não, Daniele, você é pra sua mãe e pro pessoal da sua casa. Quem é você na balada? Eu? Como é que todo mundo... Meu Deus. Como é que é? Brincadeira. Brincadeira, você tá falando só pra amenizar, mas é verdade isso? Não, nem um pingo de verdade? Não. Vai pegar alguém, sim ou não? Não, só tem gente feia. Ah, mas se tivesse bonitinho, pegaria? Pegaria, pegaria. Gosta dos feios? Nada contra, né? Vai pegar um feinho hoje pra ajudar? O que vai ser dos feinhos se as mulheres vão ajudar? Tem que pegar um feinho. Mas tem a feia pra pegar o feio. Ah, não. Não, aí não. Feio já basta ele. As bonitinhas tem que pegar um feinho. Não. Vou arrumar um pra você agora, assim. Não quero. Minha mãe tá esperando um genro. Tá nada? Tá não? Vou arrumar um pra você. Que tipo de homem assim que você gosta? Rústico, não, né? Que gosta do baile? Gosto, é. Que sabe dançar. Dançar? É. Mas é até o chão? Não. Sabe dançar a música. O que é a dança do homem? Até o chão, até o chão. Isso aí é até o chão. Não, ele faz passinho. Passinho. Eu gosto de homem que faz passinho. Homem que faz passinho. Tem algum homem que faz passinho aí? Aqui, isso aqui faz passinho. O que você achou? Olha lá, olha lá o passinho. Oh, tudo bom? Não. Como não? Rapaz, você faz passinho? Ô, do passinho. Ô, você grava com nós aqui? Chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Vem cá. O senhor tá bom? Bom demais, né? Qual é o seu nome aí? Danielzinho do Corvo. Isso é bom. Isso é bom, né? Isso é bom. É, você conhece as calçadas? Pega na mão da moça, vai. Educado. Sabe fazer passinho aqui de funk, essas coisas? Ah, dá uma jogadinha, né? Dá uma jogadinha, né? Aham. Isso é bom. Segura a mão da moça, vai. Por quê? Qual é o fundamento? O fundamento é o seguinte. Ela está solteira, precisando de alguém. Eu tô namorando, desculpa, amor. Mas eu vim só dar uma curtidinha e é nóis. Tá tranquilo, né? Tamo junto. Relacionamento aberto, né? É. Então vai, pega na mão da moça. Só pegar com respeito, né? Com respeito, nos olhos da moça. Não posso, eu namoro. Não era relacionamento aberto, você falou? Moro. Não rola, então, né? É. Mas eu tô saindo, desculpa, amor, mais aqui. Entendeu? Fora nela que você tá dando. Não, nós separar as coisas, ela vai entender. Fora. Não, ela vai entender que eu sou... Obrigado, agradece lá. É nóis, tamo junto. Corgão é nóis. Foi nóis, vem cá, vem cá. Só pra fechar, você viu que você tomou um fora, né? Ele, eu não queria, ele é horroroso. Para de falar, você levou um fora, tá? Tá bom. Eu aceito, tranquilo. Ao vivo. Melhor assim, né? Melhor assim. Falei com ela diretamente do córrego das calçadas. Tô do córrego. Ele era do córrego, não é isso? Não. Não. Não, não mesmo, tamo junto. Jogador, né? Com certeza. Fala aí, jogador de onde, assim? Jogador de time de pelada. De peladinha. Fala que é jogador. Olha, lógico. Como é que é a passada do jogador? Aquela mais ou menos, né? É, não posso cancarar muito não, não sabe se tem dinheiro. Pai, é verdade. Tá mais oculto, né? Humildade, humildade. Humilde. Inclusive, fale pras crianças que estão assistindo que a humildade tem que imperar. Humildade é o que vale, pai. É acima de tudo humildade. Humildade. O que tá acontecendo? As meninas, os caras tão muito distantes. Tipo assim, eu vim pra curtir, entendeu? Se rolar, rolou. Se não rolar... Olha essa gata ali, de branco, olha. Top, não é não? O que você achou? Linda demais. Linda, né? Fala alguma coisa bonita pra ela. Você não é o mar, mas seus olhos são lindos. Mais uma. Essa você ensaiou, né? Não, não ensaiou. Pega na mão da moça, pega na mão da moça. Traz ela aqui no vídeo, vai. Ela tá de volta, viu, gente? Ela fala morda, né? Tá de volta de novo aí. Ah tá, porque ela já apareceu aqui, né? É, já apareceu. Já pegou ela alguma vez, não? Não, nunca. Gostaria? Certo. Olhe nos olhos dela e abra o seu coração agora. Bebê, rola ou não rola? Dá pelo menos a nota 100, pô. É, nota de 0 a 10. Não faz muito o meu estilo. Não, eu gosto de barba. Não? Eu tenho o Presto Barba aí, não? Bom, então, um selinho sem compromisso. Sem compromisso. Então, pega o Presto Barba pra mim, que eu rabo a barba aí, rola. Tem mesmo? Olha, olha, olha como faz. Não, é? Quase que eu fiz um casal aqui, se não fosse a barba, ele pegaria, né? Dá ideia, porque eu não tô na bad, não, mas não rolou, não rolou, mas tá suado. Alô, produtor de evento, colocar a Presto Barba pra vender no bar lá. A mulher que te quer, ela não pede você pra mudar o seu jeito, não. Ela te acha do jeito que você é. Nói, eles nem estão juntos, já estão na primeira... Isso é o gosto, a primeira DR, ó. Tem moleque que gosta de homem com barba, tem moleque que não gosta. Serão? Mas a barba é um charme, tá? Quantos anos você me dá? 25, 23. Bom, tá bom. Vai sair relacionamento. Tamo junto. Agora eu vou falar com a dona da noite, né? Boa noite. Seu aniversário. É, 26 anos, né, gente? Não se faz todo dia. Não tem como fazer 26 todo dia. Tem, né? Então, tipo assim, eu tô muito feliz, igual as pessoas, só que, no caso, eu vejo que as pessoas precisam evoluir, as pessoas têm que ter humildade. A humildade hoje é o essencial. E pra você organizar, você tem que já ter o seu foco de humildade, entendeu? Então, todo mundo que tá aqui, eu percebo que são muito bacanas, todo mundo tranquilo. Gosta de curtir, realmente vieram pra aproveitar, sabe? O momento de descanso, de lazer. Porque o lazer não é proibido. O lazer não é proibido, gente. Não tem nenhum lugar que tá escrito que lazer é proibido. Não, então. E as pessoas aqui, eu vejo que gostam, gostam do ambiente, tá aqui pelas pessoas, pela música, independente de qualquer coisa. Não tem isso. É importante vir e viver o agora, porque depois, gente, não tem como viver o depois. O passado não volta e o futuro, deixa rolar, é o reflexo do hoje, na verdade. O que você faz hoje é o reflexo de amanhã. É só isso? Não tem mais nada pra falar, não? É só isso. Você não falou quase nada, vem cá. Eu falei com ele, não paga nada pra ninguém. Mão de vaca. Vamos juntos.